Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu sou Dimas, ao seu dispor, trazendo para você ferramentas que podem te ajudar muito aí na hora de você fazer as provas dos vestibulares, do Enem, ou mesmo no seu dia a dia. Então vamos compor aí nossas ferramentas matemáticas com a revisão de matemática para o Enem através da correção da questão número 49 do vestibular da Unip, cujo tema é Arranjos Simples. Essa questão caiu no caderno de prova A da Unip, Universidade Paulista, para o curso de Medicina e é uma questão bem interessante que diz assim Interessado em saber a preferência dos alunos do último ano de Medicina quanto à especialidade a seguir após a conclusão do curso, foi realizada uma pesquisa em que cada aluno deveria escolher em ordem de preferência três especialidades dentre oito sugeridas. Sabe-se que uma das especialidades é pediatria. Nessas condições, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. O número de respostas diferentes que podem ser dadas pode ser encontrado utilizando o princípio fundamental da contagem, ou seja, realizando o cálculo oito vezes sete vezes seis. Vamos ver se é verdade. Então, como nós temos aqui oito opções de escolha, logicamente que o aluno tem a oportunidade de escolher de oito formas diferentes, não é verdade? Então, oito é o número de possibilidades que ele tem para iniciar a escolha. A primeira escolha é dela, a segunda escolha. Como ele já fez uma escolha, ele vai ter sete. Na terceira, como ele já fez duas escolhas, vai ter seis. Então, nós podemos realmente dizer que aqui a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem, simplesmente multiplicando aqui oito vezes sete vezes seis. É verdade. Aí a gente acha a quantidade de possibilidades diferentes que o aluno teria de escolha. A segunda assertiva diz que o número de respostas diferentes que podem ser dadas pode ser encontrado utilizando a fórmula arranjo de oito tomada de três. Como que você diferencia arranjo de combinação? Arranjo é quando a ordem dos elementos no grupo altera o resultado. E como a situação diz que em ordem de preferência, então a ordem interfere. Por exemplo, se você pegar 28, com os mesmos algarismos, você escrever 82, é diferente, porque a ordem dos algarismos aí dentro da composição do número interfere no resultado do mesmo é aqui. Aqui diz que é em ordem de preferência. Então, trata-se realmente de arranjo. E são oito possibilidades. E nessas oito possibilidades, o aluno tem direito a três escolhas. Então, arranjo de oito tomada de três em três. Verdade essa afirmação. Arranjo de oito tomada de três em três. O aluno tem direito de fazer três escolhas no universo de possibilidade igual a oito. Agora, a próxima assertiva diz assim. O número de respostas possíveis que apresentam pediatria como a especialidade preferida. Em primeiro lugar, pode ser encontrada utilizando a fórmula septoma de dois. É verdade. Por quê? Porque são oito sugeridas, o universo de oito. Porém, pediatria, ela vai estar em primeiro lugar. Não há escolha para pediatria. Ela está fora das escolhas, ela já vai estar lá obrigatoriamente. Então, são sete as possíveis escolhas. E o aluno só poderá escolher duas, porque aqui ele tinha a oportunidade de escolher três. Mas, se já tiver pediatria em primeiro lugar, ele só vai poder escolher mais duas. Então, arranjo de sete tomadas de dois em dois. Verdade essa afirmação, porque o universo é oito. E uma das especialidades é pediatria. Já escolheram uma para ele. O universo dele vai ser sete. Eram três a especialidade para ele escolher, mas já escolheram pediatria para ele. Ele só pode escolher duas. Então, arranjo de sete tomadas de dois em dois. Verdade essa assertiva aqui. Vamos agora para o número quatro. O número de respostas possíveis que não contém pediatria entre as especialidades escolhidas pode ser encontrada utilizando a fórmula arranjo de sete tomadas de três. Verdade. Por quê? Porque o universo seria oito. Mas, se não contém pediatria, esse universo volta a ser sete. Ele só tem sete possibilidades de escolha. Mas, aqui, ele vai escolher três. Então, ele vai escolher três entre essas sete que não tem pediatria. Arranjo de sete tomadas de três em três. Então, a alternativa também verdadeira. Então, sendo assim, nós temos que marcar a letra A que diz que são verdade. Afirmação um, dois, três e quatro. Alternativa correta, letra A. De até a próxima videoaula. E, se você curte música, eu vou deixar rolando um trechinho aí de uma apresentação da minha banda, da corporação da qual sou maestra há 33 anos. A gente foi lá na Bahia, fez uma apresentação. Vou deixar rolando para você. Beleza? Garotada legal. São meus alunos na escola Antônio Fernandes. E a gente sai de vez em quando e vai se apresentar em alguns outros lugares, levando a nossa música, que é pura matemática. Música 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 Música